Gente, tô em São Paulo com a Marissa! Eu tô aqui em São Paulo! Tá bonita! Olha! Eu tô trinho junto de novo! Eu tô trinho de São Paulo! É, a gente só se encontra em São Paulo! A gente veio pra mais um evento aqui em São Paulo e agora a gente chegou aqui no Beco do Batman Hoje é quinta-feira, a gente vai ficar até sábado e eu vou filmando tudo pra vocês É a primeira vez que a gente vem aqui Vamos ver o que tem pra fazer, fazer umas fotinhas Vamos lá! A Marissa tirando foto do Thiago, o marido dela Monique gravando vlog Na entrada aqui, ó, tem esse tronco de árvore A Marissa tá lá, ó Ai, tem um... Eu acho que ela era realmente a árvore daqui, ó E aí tombou, não sei Mas aqui tá escrito que é uma madeira de eucalipto Tem 22 metros de comprimento E eu acho que tá aqui desde 2010 Né, caída, assim E aí se você entrar aqui, ó Tem um buraquinho que você entra E aí você consegue sentar lá em cima Ou você sobe por ali, por onde tem aquela... Não sei o nome daquilo dali E a Marissa tá ali, ó Toda a modelo fazendo várias fotos O Thiago tá subindo ali, ó Ali tá o Thiago Vocês tão conseguindo ver aqui, ó Thiago subindo pra fazer fotos com a Marissa Agora a gente tá aqui, ó Em cima da árvore Ali tá a Monique E agora que é a hora Como que desce daqui, gente? Meu Deus do céu Vou tentar filmar Ah, gente, só escorregando Ah, eu acho fácil Chegamos Ai Quanta aventura Ah, foi mais fácil Chegamos aqui no lago Olha que lindo que é aqui, gente Aqui tem uma ponte Que a gente sabe pra ver lá de cima Vamos subir Gente, chegamos aqui pra almoçar agora Agora a gente parou no Shopping Center 3 E estamos comendo aqui no Espolete Primeira vez que eu compro Vamos ver se é bom Agora a gente tá aqui numa loja chamada Mini Soco Olha que bonitinho, gente R$19,99 Os chaveirinhos Tem bastante coisa legal Tem coisa de casa Boné Olha que legal Não, por organizar sua tia Quanto que é? R$19,99 Olha, gente, essas bolsas, mochilinhas Que gracinha Tá R$39,99 Gente, a gente chegou aqui na Oscar Freire Estamos aqui na frente da Riachuelo Ali tem John John Wolf Pandora Chiquérrimo Voltamos pra Avenida Paulista Depois da Oscar Freire Olha como tá lotado Eita Oi Tá muito legal Ai, gente Olha a situação do meu olho Parece que eu tô com colheira Mas é que essa maquiagem não saiu direito Bom, acabamos de chegar aqui no hotel O que a gente fez? A gente foi no JK Iguatemi Naquele shopping de milionário Sentimos todo o ar da riqueza Atraímos para nós e viemos embora, né? Aí a gente foi no Burger King Que eu filmei pra vocês o lanche E agora a gente finalmente chegou no hotel A gente tá acabado Nossa, a gente tá muito cansado Eu tô aqui na beliche de cima do quarto E Monique Tá lá embaixo Vamos dormir só nós duas aqui no quarto Porque a Marissa ficou no outro quarto com o Thiago Marissa tem um longe de mel, gente Tá comemorando Quantos anos de casado? Não sei, acho que sete anos de casado E eu e Monique estamos aqui fofocando mesmo E é isso Amanhã eu continuo esse vlog Amanhã é dia de Brás 25 de Março Mais algumas coisas Amanhã a gente vai pra parte da realidade mesmo Amanhã a gente vai voltar pro metrô Essas coisas assim Tá bom? É isso, gente Amanhã eu volto Tchau Oi, gente Aparecendo outro dia Agora a gente Hoje a gente não Quer dizer, fez A gente tomou café Foi no Brás Mas não foi meu pra vocês Com o Brás Vocês já estão cansados de vir aqui E agora a gente tá no bairro da Liberdade É a primeira vez que eu venho aqui Estamos descobrindo o que tinha aqui pra fazer E eu mostro pra vocês Que eu vou mostrar pra vocês aqui Ó, gente, agora a gente tá aqui em cima desse viaduto Que é famoso aqui Na Liberdade E lá embaixo nos calos Aqui tá o amarelo Voltei Voltei na Livraria Cultura Sempre quis conhecer É linda, gente Tem uma musiquinha gostosa Um clima bom Tô amando Gente, aqui ó Tem esse espaço pra criança E as crianças podem ficar sentadinhas ali dentro Lendo o livro Tem bastante coisa pra mãe Monique também tá aqui filmando Agora a gente voltou pro shopping E eu e Monique Pedimos esse shopping de vinho Gente, uma delícia Lá no Divino Fogão Esse de 500ml Pra terminar a sexta-feira E terminar quase a viagem toda Bem, né, gente? Gente, a gente chegou aqui agora no café da manhã Ontem a gente nem filmei mais nada pra vocês Porque a gente comeu E depois eu e Monique Vamos tomar um shopping Então nós estávamos curtindo, né? Estávamos curtindo Então a gente nem filmou Mas agora a gente tá aqui no café da manhã E hoje já é o CNB Então daqui a pouquinho a gente tá indo pra lá Vamos lá Cafézinho da manhã aqui no Ibis O último Gente, eu já tô em casa Mas lembra que eu falei pra vocês que eu fui na liberdade Vocês vão ver aí no vlog, né? E a única coisa que eu comprei foi esse Eu acho que é um refrigerante Que tá escrito aqui, ó Refrigerado após abrir Bom bom Oje bom bom original E segundo eles é coreano Tá aqui, ó Indústria coreana Mende em Coreia E eu acho que é de morango E eu acho que é um refrigerante Eu vou abrir e aí eu falo pra vocês Ó, gente, eu acho que, sei lá É um suco Porque tava escrito pra agitar antes de beber, né? E não dá pra agitar refrigerante E lá tá escrito aqui pedaços de morango E realmente tem Vamos ver se é bom Gente, deixa eu mostrar pra vocês Agora já tô em casa e tal Mas deixa eu mostrar as unhas que eu usei lá no evento Eu colei unha postiça E eu colei com uma colinha Que ela tem outro nome Mas parece super bom Eu já vou mostrar pra vocês E ficou muito bom Agora já tá tudo saindo, né? Minha unha, ó Dá pra ver lá embaixo Tá vendo? Gente, durou Tô com ela desde quarta-feira à noite Hoje é domingo E ela ainda tá aqui, ó Não descola Não sai E custou só 3 reais no pacotinho A unha, gente É essa aqui, ó Da Macrylan Macrylan e as postiças Essa aqui é a outra que eu comprei Essa é um cinza Vem 12 unhas E essa aqui é a caixinha da preta Sobrou essas duas que são grandes pra mim E aí, ó Essa caixinha aqui, tá? Da Macrylan E eu comprei Lá no Brás Um dos bloques lá do Shopping Baltier Custou 10 reais Essas duas caixinhas Mais a cola A cola é essa aqui, ó A cola é essa aqui, ó Acharam, não sei o que Mas é super bom, gente Só que vem vidro indiferente É mais fácil pra aplicar até Mas ela fez pra mim Essas duas unhas Com a cola, 10 reais Mas na verdade São 3 pacotinhos desse por 10 Sem a cola, tá? A cola acho que é 3 e pouco 4 reais a parte E essa aqui foi a única Que eu não colei direito, ó Vocês conseguem ver Que tá descolando, tá vendo? Agora tá mais ainda Mas mesmo assim não sai Ó, mas tá descolando Se eu puxar, sai As outras estão impecáveis, ó Gente, não repara aqui, né? Porque aqui já era Porque eu tenho Por isso que eu não tiro a cutícula Lembra que eu falei Pra vocês que eu vou parar De tirar a cutícula? Porque dias depois que eu tiro Olha o que acontece As pelinhas Elas estoram tudo Alguém sabe o que é isso? Por que isso acontece? E aí, ó Estorou tudo Eu fiz a cutícula E ficou assim Agora tem que esperar Uns dias pra recuperar Mas o dia do evento já passou Eu tava linda Hoje que começou a ficar assim E é isso, gente Eu só vim realmente Da dica da unha Me despedir E finalizar o vlog Espero que vocês tenham gostado De passar esses dias Comigo em São Paulo Tenham gostado do vlog Me conta aí embaixo Se você é de São Paulo Se você visita São Paulo O que você gosta de fazer lá Porque eu pretendo voltar mais vezes Pra fazer passeio Porque eu vou só pra fazer compra Mas não conheço o lado turístico de São Paulo Então me deixe sugestões aí embaixo Tá bom? É isso Um beijo E até a próxima Tchau Tchau